O meu caramba é o meu caramba Calango, quando ele entra em campo A torcida se levanta, gritando com emoção Belo Jardim, flotebol, clube é muita raça Faz o gol, segura a taça, nasceu pra ser campeão O meu agreste agora tá orgulhoso O meu calango tá famoso, joga a bola e dá olé Belo Jardim, eu vou contigo aonde for Esse time é meu amor, nesse clube eu boto fé Seguro a bandeira, vou amanhecer o dia Meu calango é alegria, minha torcida é de paz Belo Jardim é o meu time preferido Onde for eu tô contigo, te amo cada vez mais Dentro de campo, esse time não enrola É bom no toque de bola, chuta forte e faz o gol É muito bom, é bom demais, é quem lidera Dá um grito aí galera, que o meu calango chegou É o calango mais famoso do Brasil O meu calango, quando ele entra em campo A torcida se levanta, gritando com emoção Belo Jardim, flotebol, clube é muita raça Faz o gol, segura a taça, nasceu pra ser campeão O meu agreste agora tá orgulhoso Meu calango tá famoso, joga bola e dá olé Belo Jardim, eu vou contigo aonde for Esse time é meu amor, nesse clube eu boto fé Seguro a bandeira, tô amanhecendo o dia Meu calango é alegria, minha torcida é de paz Belo Jardim é o meu time preferido Onde for eu tô contigo, te amo cada vez mais Dentro de campo esse time não enrola É bom no toque de bola, chuta forte e faz o gol É muito bom, é bom demais, é quem lidera Dá um grito aí galera, que o meu calango chegou Cadê a torcida do calango? Gostei rapaziada! Timor! Meu agreste tá famoso mais ainda Agora nós temos o calango do agosto Simbora! Cadê o grito da torcida do calango? Uh!